Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Olha eu que ridícula, que palhaçada. Meninas, hoje eu vim aqui inspirada no Halloween, né? Essa data tão comemorativa, essa data tão legal, tão importante, aniversário das amigas, dia das bruxas. Mentira! Eu vim aqui fazer uma make, nada mais justo, né? Depois de deixar vocês tanto tempo sem vídeo de maquiagem, bora lá fazer uma make de Halloween. Hoje eu ensino como vocês farão essa make. Não é tão bonita, não é tão maravilhosa, né? Mas é divertida. E o Halloween tá aí, então bora se divertir. Espero que vocês gostem e um beijão. Vem comigo! Gente, vocês estão conseguindo me ver? Eu não vou ir falando muito o que eu vou usar. A minha cara já tá maquiada, tá? Mas é porque eu vim de serviço, então eu vou fazer por cima, né? Vamos ver o que vai dar. Eu vou usar o pó da Vultio 01, tá? Olha. É o normal. Eu não vou ficar muito falando qual que eu vou usar, gente, porque senão esse vídeo vai ficar, tipo, super extenso. Vai ficar enorme, como meus vídeos costumam ficar, né, gente? Fica enorme. Ó, eu vou passando muito pó. Muito, muito pó. Eu tô sem espelho, tipo, se eu fizer coisa sem espelho eu vou ficar linda, né? Pronto. Tá muito pó, gente. Pode passar muito pó. Sem ficar branca mesmo, sabe? Muito branca. Eu já sou branca, né? Ainda vai ficar mais branca. Aí eu pareço fantasma mesmo. Gente, não reparem a minha voz, não, mas é porque eu tô meio gripada, então minha voz tá meio, sei lá, estranha. Talvez não pareça tanto mesmo, tá? Tá muito estranho. Se você tiver pancake branco ou pó branco mesmo, sabe? É bem melhor, é que dizer artístico. Gente, eu tô tentando virar com pó, com... Sombra branca. Sério, tô tentando virar com sombra branca. Sombra branca. Pronto, gente. Horrívelmente horrível. Mas agora, depois de você passar uma sombra branca no rosto, eu não tinha nenhum pó branco, nenhum panqueque, então eu passei sombra mesmo. Eu peguei e... Eu peguei e esfarelei toda uma... Eu esfarelei uma sombra branca e fui passando no rosto, gente. Não tem nenhum panqueque, nem nada assim do tipo. Então eu fui passando no rosto com pó também, translúcido. Melhor, pó branco, né? Porque meu pó é de super branco. E aí eu fui passando. Agora, eu vou passar corretivo na boca. Deixa eu só achar meu corretivo. Vou passar um corretivo. Vou apagar essa boca. E vamos lá. Agora, eu vou usar sombra. Eu vou pegar uma sombra, gente. Roxinha. E vou passar... Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Vou pegar essa aqui. Da paleta da Vult, tá? Essa roxa aqui, ó. Essa roxa aqui. Eu vou passar ela... Nesse embaixo aqui, assim, ó. No olho. Sabe? Como se levasse um pouco. Tá bom. E aí Agora pra gente disfarçar Eu vou passar um pouquinho do preto Então não tem segredo, é o preto E eu vou usar o preto da paleta da Gucci também Tá? É, eu vou passando por cima dele mesmo Agora eu vou passar um pouquinho do ruxo por cima de novo Porque o preto ficou muito pigmentado, né? Tira um pouquinho do que caiu do nariz, né? Porque o nariz não conta Aí a gente tem que arrumar um pouquinho aqui, ó Olho doido Eu vou passar mais roxo por cima, tá? Mais roxo Agora com o outro pincel, tá? Eu tô esfumando, gente Basta de fora, assim E aí o olho ficou assim Eu vou agora colocar um pouquinho mais de roxo Aqui, ó Eu vou usar agora o delineador da Vult É esse aqui, ó Tá? Mas eu não vou usar com esse pincel que vem Eu vou usar com outro pincel Que é um pincel caneta Que eu já tenho De uma outra marca Que é do Boticário E já acabou Essa caneta aqui, ó Na sininha Então eu vou colocar aqui E vou fazer o traço com essa caneta Agora eu vou usar uma sombra branca, tá? E eu vou passar bem rente As laterais assim, ó Agora com o pincelzinho, gente Eu vou usar esse batom que já acabou Ele é do Avon É o vermelho mate Dá nem pra ver mais, ó E aí eu vou fazer como se fosse um sangue Tá? Então eu vou fazer bem aqui, ó Nas laterais Eu vou usar o roxo Aquele roxo que a gente já havia usado Com o lápis, tá? Eu vou usar esse aqui Que é o Total Black da Vult E esse aqui E aí nós vamos vir aqui, ó E fazer os traçados Eu vou usar o lápis branco também, tá? Esse é o lápis branco E eu vou usar ele aqui, ó Preciso apontar ele Vou usar ele aqui, ó Bem lindo assim, ó Agora, meninas Eu vou usar o delineador da Vult, tá? Esse aqui E agora nós vamos fazer alguns risquinhos Nós vamos vindo aqui E fazer riscos assim, ó Assim Agora com o batom vermelho Vamos arrumar isso Agora com o lápis preto O da Vult, como eu falei pra vocês Que eu estou amando Eu ainda não tinha falado que eu estou amando, né? Mas eu estou amando, gente Porque é muito bom Eu vou passar ele na linha d'água E vou esfumar um pouquinho, tá? Na linha d'água e um pouquinho pra baixo dos cílios Vocês entenderam? Da paleta da Vult É esse aqui, ó Eu não sei se é um laranja ou um vermelho Mas eu vou usar ele E eu vou passar aqui O vermelho O vermelho vem lá com o jovem, né? Sei lá E agora eu estou passando a sombra branca No meu rosto Esse batom aqui O Vamp da Dyrus Gente, eu estou apaixonada por esse batom Sério Acho que a câmera não está focando, né? Esse aqui, ó Da Dyrus Gente, é maravilhoso esse batom Sério E aí A maquiagem termina assim Bom, meninas Espero que vocês tenham gostado O resultado é esse Bom, é mais uma brincadeira mesmo Não precisa estar linda no Halloween O importante é comemorar E estar aí Mais horrorosa possível Espero que vocês tenham muito gostado Eu quero agradecer A mais de 3 mil Visualizações do meu vídeo De como esfumar a raiz do cabelo Estamos chegando a quase 2 mil visualizações Eu não sei, né? No dia que esse vídeo for ao ar Se vai ter mais de 2 mil Mas hoje é dia 13 E eu já estou gravando Porque eu estou agilizando, né? As coisas Eu não sei o que vai acontecer no dia 30 Provavelmente eu vou estar viajando Mas eu vou gravar tudo pra vocês também Tá? Na minha viagem Enfim Então é isso, gente Eu quero muito agradecer vocês Por tudo, por tudo Eu estou mega feliz Somos mais de 300 inscritos no canal Gente, eu estou muito feliz Muito mesmo Eu só tenho a agradecer a vocês E não deixem de dar o like neste vídeo Pra que tenha muitos outros vídeos Se inscreva no canal Se ela é sua amiga Gosta de um vídeo legal também Faz ela se inscrever Fala Ô vaca Se inscreve aqui no canal Da Patrícia Lavigne Ela é legal Ela é divertida Tá bom Só que não Enfim, gente Se inscreve aí no canal Deixa o seu like Se você não é inscrito, né? Mas eu tenho certeza Que você já se inscreveu Então já faz parte Do Patrícia Lavigne Então é isso, meninas Um beijão E até os próximos vídeos Tchau